A gente tem que seguir mesmo o nosso coração. É a palavra. Siga o seu coração. São os caminhos do coração. A nova novela. Realmente, tem que seguir os caminhos do coração. Só. A opinião dos outros é mato. Tudo é mato. Eu disse a Rodrigo, ah, Rodrigo, meu filho, é difícil ser líder, viu? Ele fez, é, mas você tem que seguir sua cabeça. Eu disse, é, mas é difícil quando você mistura cabeça e coração, né? É difícil. E o Diego vai me achar uma traíra. Mas eu vou dizer que posso mudar meu voto no no último minuto do terceiro tempo. Exatamente. Agora que seu coração falar, você fala.